O dia D da campanha de vacinação formou filas nos postos de saúde de Pato Branco que ficaram abertos para facilitar o acesso à população. O Estado está preocupado com o baixo índice de cobertura vacinal. Os dados mostram que temos cerca de 600 mil jovens no Paraná e que apenas 5 mil foram vacinados no último ano. A faixa etária mais afetada, 52% dos casos confirmados, estão nesta linha de idade. É uma doença que continua em epidemia no Brasil desde agosto de 2019. Continuam surgindo casos no Paraná também. Então todas as pessoas de 20 a 29 anos precisam realizar a vacinação da campanha. As outras faixas etárias dependem da carteirinha de vacinação. Então é sempre importante trazer a carteira para ser avaliada. Fabiane Piquetti esteve na unidade de saúde para conferir suas vacinas, se estavam ou não em dia. E foi surpreendida. Teve que tomar três doses. Eu vim para ver se estava tudo certinho e acabei levando três vacinas. Mas é importante estar imunizado, né? É muito importante. Eu indico para todo mundo procurar, está ocorrendo muito surto aqui no Paraná, né? Na região sul, na realidade, principalmente a do sarampo e da febre amarela. Mas daí para deixar a carteirinha tudo em dia, é importante tanto criança quanto adulto vir procurar o posto e deixar a carteira em dia. Vale lembrar que embora não seja uma doença que estivesse comum em anos anteriores, o sarampo é muito perigoso e contagioso. As consequências podem aparecer anos depois e as complicações podem levar à morte.